Não pode mais Meu coração Viver assim Dilacerado Escravizado Uma ilusão Que é só Desilusão Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Pois ria em mim Vai triste canção Sai do meu peito Isso é minha emoção Que já há dentro do meu coração Oração 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 Obrigado.